Caras e Bocas, oferecimento Sadia No capítulo anterior Obrigada pela carona, boa noite Espera, a gente podia dar uma esticada Eu tenho que fazer mala ainda, eu vou pra África amanhã Eu posso ajudar? Sou ótimo em fazer mala Qual foi a piada? Foi a cantada mais desajeitada que eu já recebi Fique agora com o capítulo de hoje Eu não quero dar com a cara na porta Orgulho não enche barriga, pai Você é o máximo como pintou A gente vai lá e vai arrasar Será que é difícil entender? Pra etiqueta ter boas maneiras Estamos do lado de cada fronteira Brilhante quintal Clamor nacionais Com que roupa eu me dou bem Caras e Bocas Me levam pra Roma também Bom, agora eu tenho que pintar, pintar, pintar pra impressionar a pincola É difícil entender Porque eu ainda insisto em nós Aqui ó Pra você Seria onde você veio Se você fosse presidente Assim você me daria a grana pra manter meu cavalo na ípica Cavalo sai caro, mana Você e mamãe saem caro Me custa uma fortuna Tudo que eu quero é ser presidente da imprensa Caras e Bocas Me levam pra Roma também Caras e Bocas Caras e Bocas Caras e Bocas Apocalipse Onde eu vou Eu quero é ser presidente da imprensa Obrigado.